Bom, gente, então pra começar, a gente não vai deixar esse cabelo natural, eu vou colocar um aplique da Irresistible Me pra deixar ele maior e mais volumoso, olha só o tamanho que ficou, gente, eu amo esse aplique, eu ainda tô apaixonada com ele eu gravei outros vídeos com ele também, e vou usar esse Babyliss também da Irresistible Me pra fazer os cachos nele acho que ele fica mais lindo ainda com o cacho olha só, gente, depois de eu fazer em quase todo o cabelo, olha só o volume que dá, ele fica muito bonito, fica tipo um cabelinho de princesa, adoro bom, pro primeiro penteado eu vou dividir bem o cabelo no meio, vou separar uma franja, eu não tenho, a minha franja tá crescendo eu vou deixar ela crescer, mas eu separei ali um pedaço do meio, e peguei essa mecha ali de trás e comecei a fazer uma trancinha não muito fina, porém não muito grossa também, e daí você vai medindo ali até aonde ela chega na parte de trás da cabeça fazendo a trancinha eu vou prender ela e vou fazer igual do outro lado feito isso, eu vou pegar essas duas trancinhas e vou juntar na parte de trás do meu cabelo e vou prender com elastiquinho também, e assim fica o resultado final eu gosto muito desse penteado, eu acho que fica muito princesinha muito delicado, eu acho lindo demais pro segundo penteado eu vou puxar o meu cabelo pra lateral e daí eu vou pegar toda a franja, uma mecha bem grande assim da parte da frente e vou começar a trançar também adoro trança, vocês já repararam isso, né? só que eu vou puxando as mechinhas, mais mechinhas, como se fosse uma trança embutida só que só na frente, olha só que lindo, gente, vai ficando eu vou puxando mechinhas ali da frente e ali de trás vocês estão me entendendo como que é pra fazer? eu não sou muito bom em explicar, mas vendo na câmera dá pra perceber aí quando acaba ali a parte da cabeça que dá pra puxar eu vou fazendo a trança normal e prendo com um elastiquinho depois disso eu vou pegar a trança e vou colocar, prender ela com um grampo ali pra trás no cabelo assim, ó, e daí depois eu vou jogar o cabelo por cima do grampo pra não aparecer e olha que lindo que fica com uma trança entrando pra dentro do cabelo, sabe? eu acho lindo e pro último penteado eu vou fazer um coque pra esse eu fiz tipo um nó no cabelo eu puxei ele pra dentro e deixei um coque bem balançado tô prendendo com vários grampinhos só pra ajeitar assim, deixar mais arrumadinho e gente, esse foi um penteado que eu tive ideia na hora e eu amei porque com um aplique ele fica muito volumoso, olha só eu adorei o resultado então é esse o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo vídeo clica em gostei e se inscreve no canal tchau